Um lobo-guará foi resgatado do porão de uma casa em São Félix de Minas. Olha só! O resgate foi feito pela equipe do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares com apoio da equipe Rádio Patrulha em São Félix de Minas. Acredita-se que o animal tenha vindo pela beira de um córrego que passa nos fundos da residência. Teria pulado o muro e não deve provavelmente ter conseguido retornar. Ficando preso no porão, os militares conseguiram capturar o lobo. Em seguida ele foi solto em seu habitat natural. Onde, hein, Jarão? Quando fala seu habitat natural, já fica assustado. Onde é que foi? Que perto de morada do vale, Jarão? O lobo estava lá em São Félix de Minas. Tudo que resgata lá, ele manda soltar lá perto de casa. Você está louco? Olha o lobo-guará, Jarão. Ô, Jarão, esse lobo é aquele mesmo da cédula? Ah, então ele pode vir. Então ele pode vir. Vem quente. Vem quente que nós estamos fervendo. Nós estamos precisando de um lobo, hein? Guará, mas esse aí não, aquele da cédula.